E aí garoto de aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada no Sidorff, cara, um compilado aqui do Sidorff absurdo Sidorff é um cara que jogava muito, né, pessoal? Se você não conhece ainda, se você nunca viu lances dele, você se prepara que o negócio aqui vai ser louco hoje, beleza? Mas enfim, queria falar antes de começar aqui, quem está com o segundo canal agora sobre esportes americanos e tudo mais Hoje teve um vídeo, cara, sobre as encaradas brutais depois de enterrada na NBA Se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você acessar lá o vídeo Cara, mesmo que você nunca tenha visto basquete antes, dá uma oportunidade lá, porque eu acho que está fenomenal o vídeo, você vai curtir de qualquer jeito É assim, mais uma parada absurda e mais uma coisa aí legal pra vocês já assistirem na quarentena, beleza? Mas enfim, bora aqui pro Sidorff então, deixa aquele seu like aí que é muito importante, ajuda aqui demais o canal E é isso, vamos aqui pro vídeo Cara, o Sidorff era muito louco, né? Olha ele com o Ronaldo ali Ele jogou muito lugar diferente, né, cara? O maluco jogou no Ajax Botafogo Foi ídolo do Milan Ai, ai, cara, o Sidorff era muito louco Ó, ele metendo umas faltas aqui, cara Esse, esse, esses lances aí eu nunca tinha visto, cara Ah, ele novinho, ó No Real Madrid também, né, cara Ô, Glut Champions no Real, eu nem sabia disso não, ó No Milan eu já sabia, né, no Milan eu sabia que ele tinha ganhado Mas enfim Nossa, no Real Madrid aqui contra Juve Soltando o Canuda, pegando a bola de peito do pé ali, lindão Desmontando um cara Ele tava onde? Ele na Inter de Milão? É, cara, que loucura, ele já jogou na Inter de Milão Nem sabia disso Enfim Vamos aprendendo aqui Eu não sou o maior conhecido da carreira do Sidorff, né Mas, aqui Esse aqui deve ser um jogo Um campeonato lá que eu nem sei quem é Fazendo gol de cobertura aqui São os lances diferenciados da carreira dele, né Nossa, um gol de falta no Milan Nessa época o Milan era Era enjoado, né Seleção aqui, cara É seleção? Acho que é, né Ele no Ajax Olha só, ele era novinho, o cabelo que ele usava O Sidorff era holandês, né, cara Ele arranjando O maluco jogava de terra, né O Sidorff era um cara que Que jogava, assim, o maluco Sabe quando o maluco tem classe? É, o Sidorff, irmão Na moral Olha, ele driblando no meio de campo aqui Conduzindo a bola Olha lá, olha a finalização dele, cara O maluco joga de terra, irmão A classe do cara, velho Quando ele veio jogar no Botafogo Que eu Que eu realmente fiquei conhecendo ele, né Que a gente ficou Ouviu falar bastante dele Mas, irmão, o cara brincava aqui no Botafogo O maluco com 55 anos Destruindo lá no Cariocão, irmão Não tinha nem pedaça Nossa, essa falta ali é muito golaço também no Milan, né Ah, teve esse gol histórico aí Do meio de campo, né Cara, olha esse gol Aí ele cumprimentando aqui o Ronaldinho Na época de Botafogo, né E o Ronaldinho lá no Galo Que legal, né Eles dois deviam ser bem amigos, né Eles jogaram juntos no Milan Assim Ah lá, os dois fazendo embaixadinha, né O Ronaldinho, agora que eu percebi Ronaldinho, Sidoff O Pato também tava ali, deu pra ver Um golaço aqui também Ele metia um... Às vezes eles metiam as cacetadas lá do meio do campo Que era impressionante Olha o golaço dos dois aqui O passe do Ronaldinho pro Sidoff, irmão Meteu de letra, cara Que golaço Depois cumprimentando ali Felizão Saindo do cara aqui Caraca, olha de onde foi esse gol Pegou de primeira do escanteio Ó, isso aqui Isso aqui devia ser um jogo beneficente Algo do tipo, né Não deu pra ver muito bem ali Mas acho que é Vários gols de falta Gol de muito longe, cara Olha de onde que ele fazia os gols, cara É tipo igual você pegar pra ver um highlight Do Gerrara aí da vida Tu vai ver um monte de golaço de fora Igual o Sidoff O Sidoff ele fazia gol de muito jeito Mas, cara As bicudonas que ele metia lá de fora da área Bicudona, não Bicudona é sacanagem falar, né Mas Os chutes que ele dava de fora da área, né Olha lá Isso aí parece uma bicudona, né Mas claro que não é, né Olha lá Ele segurando Ele driblava bem também, né, cara Uma coisa que não fala muito Mas que ele driblava muito bem Ele tinha uma Era tipo o Zidane, assim, né O Zidane também tinha esse Ele jogava É um cara muito inteligente, né Isso que eu gosto do Sidoff O Sidoff era um cara muito inteligente Ó, o Thiago Silva do lado dele, cara O Ibra junto ali Ibra, Thiago Silva Que time legal do Milan, né É o Charal Chegou a jogar com ele também Caramba Ele usava 10 do Milan, né, irmão Não era qualquer coisa Ó, a bola sobrando contra o Manchester United Lá no cantinho Mais gol de falta De muito longe Olha esse daí, velho Caraca Da onde que foi isso, irmão Olha o torpedo Que a bola vai Ih, até no Botafogo aqui Caraca O flashlight dele no Botafogo Vários gols, né, cara Batendo falta Com maior classe Um antelote Novinho, cara Que engraçado E parece que ele era bem amigo Do Ronaldinho, né Isso dá pra ver claramente Mais gol de fora Deixando o Buffon perdido Fazendo tabelinha com o oponente Ao contra o Cruzeiro, cara Ele não tava velho, não As pessoas acham que o Sidor Veio pro Botafogo com Igual eu falei, né Com 53 anos Mas ele mediu os piques ainda, cara O maluco era Interaço O Sidor era interaço, irmão Ele fazendo Olha da onde Ele vai estar Olha só Caraca Não dá nem pra ver a bola A qualidade tá tão ruim Que a gente nem vê a bola Só vê a distância Da onde que foi, né Quão longe foi isso Olha, essa daí tá melhor Caraca, irmão Quanto chute na gaveta Esse cara deu Já na vida dele Muitos Né Só nesse vídeo aqui Imagina na carreira Nossa Saiu driblando Todo mundo ali Ah, aparecendo até ele chorando Aqui Devia ter Ganhado algum jogo Importante, né Algo do tipo assim Ah, ele no Botafogo Deixando o pessoal No chão Dando canetinha Aqui no Zanetti Ele dando canetão No Botafogo Caraca, cara Só falta Na moral O Botafogo Contrato os malucos Muito aleatórios Imagina o Yaya Tio Rey No Botafogo Olha só o pique Olha o gás Clitinho, irmão Quem tem a lembrança Do Sidorff No Botafogo Como um velhão Que não fazia nada É uma lembrança errada Ele jogava demais E ele não estava destruído ainda Ele estava jogando bem O maluco que sempre esteve em forno O Messi Aqui, ele driblando o Messi Ah lá O cara depois Jogar a vida inteira Contra Na Champions League Contra Barcelona Messi Cristiano Ronaldo O cara vai pegar Um Duque de Caxias Na vida É impressionante É um nível Um pouco diferente Mas eu já estou Ficando até cansado De ver tanto golaço De falta aqui E gol de fora da área Realmente é um compilado Muito Extenso Aqui da carreira Do Sidorff Bem completo Mais dribles Nossa Ganhando fisicamente Ali no meio De uma trombada Era muito forte Também Né cara O maluco é tipo Tipo Pelé Assim né Muito forte Soltava mais bombas Enfim Acabou aqui então Pessoal Absurdo O Sidorff Jogava demais Se você não Não está muito Habituado Com a carreira dele O maluco era bravo O maluco era bravo Pessoal Mas enfim Não esquece então Deixa aquele seu like Por favor Caso você tenha Curtido o vídeo Não esquece então Dá uma passadinha Lá no segundo canal Hoje saiu um vídeo Lá sobre Cara Encaradas Depois da enterrada Está uma parada Bizarra lá É uma parada assim Outro mundo Na NBA É muito humilhante Mas enfim Caso você queira assistir O link vai estar aqui Embaixo na descrição Beleza Tamo junto então Pessoal Valeu E Até o próximo